A quem diga que eu sumi de toca, que eu perdi a boca e não fiz saída Que eu caí, eu caí, eu caí e não fiz saída, que eu morri de medo por ocupar o meu amor A quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas Que eu não tenho culpa, mas que eu perdi a bandeira e que durante o vídeo quase me beijou Eu quero agotar meu fogo na rua, que eu quero agotar meu fogo na rua, que eu não sei de nada Por mim, cria isso e aquilo, crio mais daquilo, crio menos disso, é disso que eu preciso Não é nada disso, eu quero todo mundo, crio mais daquilo, crio menos disso, é disso que eu preciso Não é nada disso, eu quero todo mundo, crio mais daquilo, crio mais daquilo, crio mais daquilo Eu quero agotar meu fogo na rua, que eu não sei de nada Eu quero agotar meu fogo na rua, que eu não sei de nada Foda-se 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 Foda-se